Olá gente, vou postar esse vídeo aqui pra vocês dar uma olhada nesse voo onde eu acabei perdendo um pouco do sinal e utilizei aí da função do autopouso acabei não tendo nenhum problema com o drone nem perdendo ele esse dia também foi um dia com um pouco de vento então vocês podem perceber que ele não se estabiliza muito bem mas a gente consegue perceber que a câmera conseguiu focar um pouco melhor do que as outras vezes nessa filmagem eu subi ele aí pelo menos até uns 25, 30 metros e ele tava uma distância de mim mais ou menos de uns 70, 80 metros quando a gente perdeu o sinal na verdade ele perdeu o sinal, acabou voltando e eu consegui ativar o autopouso aí você já conseguiu ver que ele já deve estar por aí uns 25 metros percebe que na imagem que já houve um pequeno corte do sinal aí no momento que eu fui girar ele foi quando eu perdi o sinal e ele ficou rodando e no momento que ele para de rodar é quando eu consegui ativar o autopouso a gente percebe até que a câmera tem um foco melhor daí e aí e aí